Fala meus queridos, e aí pessoal, como é que vão vocês? Espero que bem, bora tentar ficar bem, né não? Olha só o que eu tenho aqui, a mão daquele cara perigoso, o Carcaju Wolverine, rapaz! Se você não sabe, Wolverine em português significa Carcaju, é um bicho aí meio doido, né? Doido igual Wolverine, e tá bem legal, eu gosto dessas garras grandonas assim, que chamam atenção, né? Eu lembro daquele jogo Marvel vs Capcom, tem um Wolverine com uma garra gigante assim, cara. Eu acho que fica bem legal, e eu gostei demais, já vou deixar enfeitando aqui o meu cenário. Então o vídeo eu vou ensinar a fazer, então se você já gostou da ideia, deixa aí o seu gostei. Me segue lá no Insta, que é só sucesso, e também se inscreve no canal se você não é inscrito. Então bora lá aprender a fazer as garras do Wolverine, o que tá muito fácil. Viau! Acho que o Wolverine não dá golpe assim. Vambora lá! Começa aqui com essa base, perceba que a minha base é um bocado de palito enrolado. Com fita crepe, tá bom? E agora eu vou usar azul, vai ter muito azul, porque a luva do Wolverine é azul. Então eu boto aqui, tá bom? Por enquanto eu só vou envelopar, só vou cobrir essa parte aqui de, adivinha a cor? Adivinha a cor? Azul! Fica nesse formato, galera, parece uma bala, né? Agora eu vou pegar aqui, outra parte azul. Aí eu vou fazer a mãozinha do Wolverine, que é importante, né? Já que é a mão com as garras, a mão vai ter que estar em algum lugar. Então eu puxo aqui, tá vendo? Da bolinha, eu puxei cá, dou uma amassada aqui e vou puxar essa parte aqui. Aqui já temos aquela luva de forno, né? Pra você não queimar a mão no fogão. Ah, quadratista, mas eu gosto de queimar a mão. Tudo bem, fique à vontade. Aí, ó, é... você faz aqui, dá arredondadinha certinha. E ó que beleza. Eu não vou perder tempo? Tempo em teoria, né? Meio que dividindo os dedos. Eu já vou dobrar aqui de vez, olha só. Já dobro aqui, tá vendo? E aqui também eu vou vir e dobrar cá. Na verdade, esse dedão eu deixo pra dobrar, para dobrar no final. Agora o que é que eu vou fazer, meus queridos? Eu posso pegar um estilete ou uma esteca. A esteca é uma ferramenta que mexe em biscuit, caso você não saiba. E agora eu vou fazer três traços, beleza? A partir daqui, ó, veja só. Um, o dois e o três. Tá vendo? Três traços. Aí agora eu venho aqui até a ponta dele. Olha só, beleza? Olha só a facilidade, né? Eu chego aqui e venho cá, ó. Nessa parte aqui também. Daqui a gente meio que já vai dividindo os dedos, tá vendo? Olha só que interessante. Massa, né? Aí você vai dar uma ajeitadinha aqui, no caso. Por exemplo, aqui eu posso dar mais uma afastada, tá vendo? Eu dou mais uma... É... Eu mexo aqui um pouquinho pra mostrar bem que tem aquela parte mais grossinha da mão, tá vendo? Aí você pode afundar aqui um pouquinho, ó. Pra botar na bala. Tem! Ou você pode acertar a bala na mão. Aí você meio que sobe aqui. Olha aí que beleza. Olha aí que facilidade. Aí, ó. Fica nessa pegada aqui. Agora eu vou engrossar aqui. Coitado do antebraço desse Wolverine. Tá... Wolverine. Tá bem fininho, né? Aí agora eu ponho aqui, galera. Afim de engrossar. Lembrando que eu vou fazer em formato de cone, né? Isso aqui. Só que a base de baixo vai ser maior. Então fica nesse formato aqui de antebraço mesmo. Então você pode botar cá. E pra juntar e pra tirar essas rachaduras, você pode usar água pra juntar, tá bom? Num processo fácil e tranquilo. Faz aí que é só sucesso, é só alegria. Ó, agora, meus queridos. Eu venho aqui e boto essa bolinha aqui e dou uma esculpida. Afim de deixar mais claro essa parte aqui maiorzinha da mão, né? Faço isso aqui de uma maneira tranquila. Você pode usar um palito mais fino pra conseguir mexer nessa parte. Tem estecas que ajudam muito nisso, por exemplo, né? Eu queria pegar um pouquinho e mostrar pra vocês, mas perdeu. Ah! Acabei de achar. Aí eu, por exemplo, posso chegar aqui, ó. Que beleza isso aqui. Eu venho e empurro pra cá, tá vendo? Pego a água depois e junto tudo. Vou aproveitar também e dar mais uma engrossada nessa mão aqui. Que vai ser beleza. Outra coisa bem importante. Agora, galera, eu vou pegar aqui quatro bolinhas, eu disse. Quatro bolinhas. E agora eu pego aqui, ó. E ponho na ponta dessa mão aqui, ó. É pra simbolizar esse ossinho, tá bom? Aí eu ponho aqui assim. Bom que eu sou magro. Aí a mão é toda oçuda, toda estranha. Dá pra mostrar bem isso. Aí eu ponho cá, tá bom? E depois as garras a gente vai... Vamos... Eita! Agora, meus queridos. Vou pegar aqui arame, tá bom? E envolver o arame com biscuit e biscuit cinza, né? Pra simular, entre aspas, um metalzinho, tá bom? Aí eu ponho aqui assim, tá bom? Põe aqui. Envolvo. E claro, eu tenho que deixar uma parte amostra pra poder fincar na mão do nosso Wolverine. Aí aqui você deixa mais fininho, né? Deixa aqui com aspecto de garra. Aqui assim, ó. Que beleza. E evidentemente você vai fazer isso mais duas vezes, tá bom, meu querido? Minha querida. Aí você pode testar, ver se a grossura tá boa. Se não tiver, você tira, coloca mais. Aí que beleza. Aí eu posso botar assim pro lado. Aí eu vou pondo e encaixando aqui. Aqui, por exemplo, não tá muito bonito, tá vendo? Aí eu vou e ajeito direitinho. Aí pessoal, ó só como é que fica aqui a parte das garras. Bem legal, né? Bem show. Vou até dar uma suspendida aqui. Aí ó, que beleza. Com a suspendida veio até mais luz. Agora eu vou pôr essas coisinhas assim, esses birrinhos aqui. Eu pego uma bolinha e ponho aqui assim, ó. É meio que algo na luva dele que ajuda a sair aí as garras. Já pensou que coisa chata ele ter que comprar a luva porque ia rasgar o tempo todo? Não, né? A luva já vem rasgada. Então eu ponho aqui. Ah, por sinal, você sabia que o Wolverine se corta toda hora pra sair aí as garras? Porque ele tem fator de cura. Então toda vez que ele bota as garras pra dentro, a pele cura. Aí quando ele bota pra fora, rasga a pele. Deve ser um saco isso por sinal, né? Mas tudo bem. Aí, meus queridos, eu faço aqui direitinho com calma. Então pronto, galera. Tá aqui. Olha só como tá bacana, como tá legal. Super simples e também fácil de se fazer. Pra você dar de presente pra alguém. Pra você vender, né? Pra você fazer em tamanho menor um chaveiro. Pra você fazer em tamanho maior, por que não, né? Então tá aqui. Espero que vocês tenham gostado, meus queridos. Já deixa aí o gostei se você achou bacana. E eu espero que vocês fiquem bem, viu? Se inscreve no canal e me siga no Insta. Tchau, tchau, tchau.